fala aí eu sou o paulo do responde aí e hoje a gente vai bater um papo sobre princípios da interferência ok imagina o seguinte imagina que você estava no seu quartinho lá com o seu cobertorzinho do naruto aqui o post do responde aí porque você não responde aí você do avengers que tem que ter né todo mundo conhece o avengers e aí você pede para sua mamãezinha acender a luz do corredor porque você não gosta de dormir no escuro ok e aí você faz a seguinte percebe a seguinte coisa que perto da do corredor não fica nem escuro mas também não fica claro né essa parte cinza aqui e à medida que você vai se afastando vai ficando mais escuro né então por que acontece isso que essa o que que significa esse negócio aqui em porque que acontece esse tipo de coisa né porque que não fica nem escuro nem claro hoje a gente vai tentar responder essa pergunta ok então pra isso vamos comentar o seguinte vamos estudar um pouquinho sobre a interferência da luz ok a gente vai falar sobre interferência da luz mas pra falar de interferência da luz a gente precisa saber o que que a luz né então a luz ela é o que ela é uma propagação de campos elétricos né e magnéticos né ele se propaga em uma determinada direção então a luz nada mais é do que campo elétrico campos elétrico e magnético oscilantes no tempo né e aí a gente consegue descrever esse tipo de onda né matematicamente né através de uma função né que em geral depende da posição x né e depende do instante de tempo t ok e aí qual que é a grande sacada né qual que é o que que essa luz que que a luz satisfaz né então a luz satisfaz o princípio de superposição né o que que é esse princípio de superposição então imagina o seguinte imagina que eu tenho uma certa lanterninha a e ela emite luz né num certo ponto p então a gente comentou que a gente consegue escrever uma função matemática para descrever essa luz né nesse ponto p e ou a uma lanterna b que faz a mesma coisa né a gente tem uma função que descreve a onda eletromagnética nesse ponto p então o princípio de superposição diz o seguinte que a onda resultante no ponto p vai ser igual a soma das ondas de cada uma das lanternas ok então as ondas elas interferem né então a gente diz que quando chega em p as ondas e flam a e flam b elas interferem no ponto p e no instante t 0 desculpa ok então é isso que o princípio da superposição né o princípio da superposição é dizer que a onda resultante no ponto p é a soma das ondas individuais cada uma delas calculadas no ponto p e no instante t 0 e aí essa soma é a interferência da luz né então vamos tentar o seguinte vamos tentar visualizar essa interferência então imagina o seguinte imagina opa tem um spoilerzinho aqui imagina que eu tenha duas ondas né uma onda aqui outra onda aqui ambas se propagando para o ponto p ok a onda resultante né quando ela chegar no ponto p vai ser uma combinação das duas né vai ser alguma coisa desse tipo então ela vai ser parecida em uma parte como uma parte com outra ok então essa é a idéia de interferência as ondas interferem dessa forma essa vai ser a onda resultante em p ok porém existem dois tipos de interferências interessantes uma é interferência construtiva então imagina o seguinte imagina que eu tenha de novo deixa eu tampar o spoiler aqui imagina que eu tenho duas ondas se propagando no instante p onde elas têm amplitudes yam ybm ok e aí quando elas se propagam nesse ponto p a onda resultante nesse ponto p vai ser uma onda cuja amplitude final vai ser a soma dessas amplitudes então quando acontece isso a gente diz que essas ondas yam 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 elas interferiram construtivamente ok maravilha e tem um outro caso que é quando as ondas interferem destrutivamente uma interferência destrutiva como é que acontece então imagina o seguinte imagina que eu tenho agora uma onda YA e a onda YB está invertida, e ambas se propagando na direção do ponto P. E aí, o que acontece? Quando acontece a onda resultante, quando a onda resultante tem uma amplitude que é a diferença, eu coloquei esse módulo aqui só para garantir que é positivo, a diferença, então, quando acontece esse tipo de coisa, a amplitude final é menor do que cada uma das duas, a gente diz que as ondas interferiram destrutivamente, ok? Ou teve interferência destrutiva, ok? Maravilha, né? Só que, na maioria dos casos, nos nossos casos a gente tem ondas planas monocromáticas, né? Então, essas ondas, as ondas incidentes, elas têm o mesmo comprimento de onda, mesma frequência e mesma velocidade, mesma amplitude, e elas se propagam na mesma direção. Então, nos nossos casos, a gente sempre vai considerar isso, ok? Não se preocupem. Então, para esse tipo de situação, vamos ver como é que acontece as interferências, né? Então, primeiro, matematicamente, a gente tem que escrever as nossas ondas, né? Então, ondas monocromáticas, né? Elas são escritas dessa forma aqui, né? E aí, como elas têm o mesmo comprimento de onda e mesma frequência e mesma amplitude, o que muda entre elas vai ser essa fase, né? Então, daí, eu posso escrever essas ondas, elas vão ser desse tipo, são ondas com senoidais, né? Elas são ondas bem definidas. E essas fases aqui, elas simplesmente ajustam o valor da onda. Então, ela faz a onda andar para cá ou para lá, né? Esse valor da fase, ok? Então, daqui a gente já consegue perceber que a interferência vai depender das fases, né? Porque a interferência vai fazer com que essa onda, ela possa mudar de um lado para o outro, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, imagina o seguinte, imagina que a gente tem a situação de crista ou crista ou vale-vale, né? Então, nessa situação de crista ou crista ou vale-vale, a gente tem crista com crista, vale com vale, as ondas, elas vão interferir construtivamente, né? Por quê? Porque você tem duas ondas de mesma amplitude, eles propagando para o mesmo ponto. Então, a onda resultante vai ter a soma das duas, a amplitude da onda resultante vai ser igual à soma das amplitudes de cada onda. E aí, a gente tem interferência construtiva, ok? E aí, ter uma interferência construtiva é dizer que a diferença de fase entre essas ondas é um número par, né? 2N é sempre par, é um número par multiplicado por π, ok? Maravilha, né? Agora, imagina o seguinte, imagina que a gente tenha não crista com crista, mas só crista com vale. Imagina que a gente tenha crista com vale. E aí, se eu tenho crista com vale, vale com crista, a onda resultante vai ser nula, ok? E aí, o que a gente percebeu? A amplitude desse cara é menor do que as amplitudes dessa, né? Então, teve interferência destrutiva. E aí, acontece a interferência destrutiva, quando a diferença de fase entre as ondas, ela é um número ímpar, né? 2N mais 1 é sempre ímpar. É um número ímpar multiplicado por π, ok? Maravilha, né? Então, a gente viu que a interferência construtiva e destrutiva nesses dois casos. Agora, vamos analisar o seguinte, vamos analisar uma situação especial que cai muito em exercício, que é a interferência espacial, né? O que é essa interferência espacial? A gente vai analisar como que acontece a interferência no caso onde eu tenho duas fontes, ok? Onde essa fonte, ela está distante de um certo observador, numa casa aqui, com uma distância aqui, né? Elas estão em fase, né? As ondas inicialmente já são sincronizadas em fase, só que elas têm uma distância diferente da casa, né? Ou seja, então a gente tem que a diferença de fase vai ser relacionada com essa diferença de caminho, né? Esse Δx. E aí, para a gente entender essa diferença de caminho, né? Como acontece essa diferença de fase, a gente precisa lembrar que o λ, né? O comprimento de onda é o período espacial, né? Então, se a gente fosse plotar a onda em função de x, o período espacial, né? Ele é igual ao comprimento de onda, né? Dessa onda. E aí, a gente faz uma regrinha de três. Se o comprimento de onda está para 2π, porque a onda se repete, o meu caminho vai ser igual à minha diferença de fase da onda. E aí, se eu faço uma regra de três, eu obtenho que a minha diferença de fase é 2π sobre λ multiplicado por Δx, né? Então, a gente mostrou que realmente Δφ depende de Δx, ok? E aí, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente pode ter duas coisas, né? Interferência construtiva e destrutiva. Quando? Quando a minha diferença de fase for um número par multiplicado por π, né? E aí, nesse caso, eu vou ter interferência construtiva e na destrutiva vai ser um número ímpar multiplicado por π, ok? E aí, se eu utilizo essas expressões, eu mostro que Δx, n vai ser igual a Δx sobre λ para a construtiva e n mais meio Δx sobre λ para a construtiva, e aí eu descubro que a interferência vai ser construtiva lá no meu observador quando a diferença de caminho for um múltiplo do comprimento de onda. Por isso que a gente falou de interferência espacial, ok? E a interferência vai ser destrutiva quando a diferença de caminho for um múltiplo seminteiro, né? do nosso comprimento de onda, ok? Esse é um caso muito interessante, é muito importante estudar isso. Tem outro caso também, que é a interferência temporal. A ideia é análoga, mas a gente não vai comentar sobre ele porque pouco cai em exercício, ok? Bom, esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau!